Meu nome é Márcio Bovini, sou pesquisador do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro e atualmente eu faço parte do Conselho do Monumento Natural das Ilhas Cagarras, ocupando a cadeira da Academia. Eu também sou responsável pela flora do monumento e dentro do Projeto Ilhas do Rio, onde nós já tivemos o prazer de encontrarmos aproximadamente 190 espécies de plantas nas Ilhas Cagarras. A mata das ilhas é muito semelhante a uma mata de rexinga, onde as espécies são muito parecidas, são espécies incomuns, porque a incidência solar, alta salinidade, são fatores muito característicos dentro de uma rexinga e dentro de um ambiente insular. Sem dúvida que a criação dessa unidade de conservação foi um ganho muito grande para o Estado do Rio de Janeiro, não só porque ela é a primeira unidade de conservação marinha dentro do Estado, mas ela ainda guarda precisidades em relação à biodiversidade, que isso faz com que, além de descobertas fundamentais de pesquisas, ela pode causar um bem-estar sem igual para a população carioca. Então, eu parabenizo o ICMBio por estar à frente disso e eu fico muito contente por fazer parte dessa história, não agora como um pesquisador, como parte de conselho, mas como um cidadão carioca nascido e criado no Rio de Janeiro. Então, eu acho que o povo carioca, a população carioca, merece mais essa unidade de conservação e mais esse prazer. Obrigado. 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 Obrigado.